O jogador foi pego em uma posição irregular, comentou durante o intervalo do jogo que olhando para dentro do campo, eu não achei estava impedido. E se você ouvir de fora, talvez fosse milimetricamente. É contra Santos. Acho que não pode ser assim, declarou o zagueiro de 22 anos. A internet não perdoou o árbitro Sávio Pereira Sampaio a interpretação da mudança. Com os usuários da internet dizendo Sávio Pereira Sampaio cometeu um erro no fim de semana e hoje ele está lá prejudicando o outro clube. Nossa arbitragem é a pior do mundo. E a arbitragem foi muito ruim e prejudicial para Peixe. Excluindo a arbitragem, o desempenho de Santos foi fraco.